Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, como não é diferente, eu trago pra vocês mais um unboxing aí. É o da Howe Nova 2i, galera. É um intermediário aí que na minha opinião não tem nada de intermediário. Então se você aí não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Mas pra não esquecer, já deixa aquele dedo no like aí pra tá fortalecendo o nosso canal, beleza? Então aqui eu vou mostrar pra vocês algumas especificações aqui do produto. Caso você queira tá dando uma olhada aí, ele deu um prazo de 12 dias úteis, ou seja, foi bem rápido. E aqui tá o código de rastreamento. Caso você queira tá dando uma olhada aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o código de rastreamento também, beleza? Aqui eles colocaram como older e declararam como mobile phone. Colocaram como gift, mas não foi presente, eles só colocaram aqui mesmo, declararam um valor de 100 dólares. E fui taxado no valor de 249 reais, mais a taxazinha de 15 reais dos correios, beleza? Praticamente aí uma taxa padrão, galera. Uma taxa que você vai receber sim, se você tá importando um smartphone. Pode ser a mais ou a menos, mas essa aí costuma ser uma taxa padrão. Então sem mais delongas aí, vamos abrir esse produto que eu quero mostrar pra vocês. Aqui tem algumas especificações. Rayon Nova 2i, o modelo dele, né? R22, Aurora Blue, a cor. 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória. Dual SIM e uma free PC case. Ou seja, vem uma casezinha de brinde aí. Aqui ele tá bem lacradinho. Esse daqui é o versão global, tá galera? Se atentem nisso aí pra vocês comprarem a versãozinha certinho. Então caso vocês queiram tá comprando, eu vou deixar o link na descrição aí embaixo, galera. Com a versão correta pra vocês não se enganarem em comprar aí. Ter que mudar a ROM, comprar uma versão chinesa, uma internacional e ter que mudar a ROM que é um problema danado. Então deixa eu abrir o lacrezinho dele aqui, ó. Tá bem lacradinho, vem bem. Vou abrir aqui. Vou puxar aqui pra mostrar pra vocês. E vamos lá mostrar a caixinha. Vou deixar aqui do lado. Ó, só a caixinha no formato diferente, né galera? Ela abre assim meio que na lateral. Aqui nós temos a chavinha pra estar tirando a bantejinha do cartãozinho de memória. Aqui temos o aparelho em si, que só de pegar aqui, já vi que ele é lindo demais. É um azul aí meio que é fosco, né? Deixa eu tirar ele aqui por cima. Deixa eu ver se dá pra sair assim. É uma cor aí totalmente diferente. Que a gente tá acostumado a ver aí, né galera? É um azul. Deixa eu ver aqui se ele dá pra tirar. Acho que é assim. Tá até meio enrolado aqui pra tá tirando ele. Vou tirar assim mesmo. Ó, top. Então vou deixar aqui de lado. Então aqui galera, olha só. Ele já vem com uma película pré-aplicada aí. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Olha aí galera, ó. Já vem com uma peliculazinha pré-aplicada. Aí focou. Ó, isso é muito, muito, muito show de bola. Porque você já viu o cuidado aí da empresa, né? Então deixa eu tirar logo esse papelzinho aqui logo. Aqui eu vou tirar isso daqui também, galera. Aqui nessa parte direita do aparelho nós temos o botãozinho de power e o botãozinho de mais e menos. Vocês podem ver que é um botão bem firme aí. Não é um botão frouxo que fica toda hora se mexendo pra lá e pra cá. E aqui nessa parte esquerda do aparelho nós temos a bandejinha. Onde você vai colocar o nano SIM e o cartãozinho de memória. Aqui nessa parte de cima nós temos aí o microfone anti-ruído. Nessa parte aqui debaixo do aparelho nós temos a entradinha P2, um microfone, entradinha micro USB, né? Uma mancadinha aí que já era pra ver uma tipo C. E o alto-falantezinho do aparelho. Aqui nessa parte de cima nós temos aí duas câmeras. Ela conta com uma câmera 2 megapixels e uma câmera com 13 megapixels pra estar fazendo aquele desfoque de fundo. Temos um alto-falantezinho aqui. E aqui nós temos um sensorzinho que não dá pra ver, mas tem um sensorzinho aqui. Na parte de trás do aparelho nós temos duas câmeras também. Ou seja, galera, duas na frente e duas atrás. Uma câmera possui 16 megapixels e a outra com 12 megapixels. Também pra fazer aquele desfoque de fundo. E aqui nessa parte nós temos um leitor de impressão digital. Temos um flash que também é a marca Hauer. Um aparelho muito bonito, um azul aí sensacional. Aqui nós temos a antena do aparelho. Muito show de bola o aparelho. Gostei muito só da pegada dele. Então deixa eu iniciar ele aqui, galera. E a gente vai ver o que tem mais na caixinha, tá certo? Vou colocar ele aqui em cima. Em cima do papelzinho aqui. Vamos ver o que tem mais na caixinha. Aqui nessa parte da caixinha nós temos um manual. Ele tá em inglês. E tem também em português, galera. Aqui ó, modo de espera singular para dois cartões sim. Temos também ele em português, o manual. Isso é muito interessante. Aqui ó, nós temos ó, inglês, francês, chinesinho, né? Indonésia, pererê português. Isso aqui é muito legal. A Hauer, galera, quem não sabe aí, ela também já vendeu alguns produtos aqui no Brasil, tá? É porque deu uma sumida aí. Mas é uma marca bastante conhecida aí. Temos aqui um outro papelzinho que eu não sei dizer para vocês o que é. Não sei dizer. E temos uma case, galera. Ou seja, uma película pré-aplicada e uma case. Olha só que legal. Uma case de acrílico, tá? Ela é bem rígida. Isso aqui é muito bom. Então, aquelas casesinho de plástico ali, molinha, ela costuma, pelo jeito, com o tempo aí, ficar amarelada. E eu creio que essa daqui não vai ficar. Nós temos aqui uma escritazinha da Hauer. Deixa eu colocar logo ele aqui na capinha, galera, para a gente ver como é que fica. Esquece que encaixa. Show de bola, pegada muito boa, sensacional. Não esconde a beleza do aparelho. Aquele, só dá uma pequena... Fica um pouquinho fosco aí o azul do aparelho, mas em si ele já é o fosco. Então, aqui, sensacional. Só a pegadinha dele é muito boa, galera. Vamos ver aqui, rapidinho aqui, já que está na minha mão, para a gente ver se tem aqui português... Brasil, galera. Então, português, Brasil. Sensacional o nosso idiomazinho aqui do Brasil. Show de bola. Vamos colocar aqui próximo. Eu vou deixar aqui, galera, de lado, para a gente ver aqui. A ansiedade é muito, né? Para a gente ver o que tem mais dentro da caixinha. Tem mais uma partezinha aqui, ó. Aqui, como vocês viram aí, tem uma agulhinha para poder tirar a bandejinha do cartão de memória. Temos aqui também o seu cabo para carregar. É um cabozinho micro USB. Está vendo, galera? É micro USB. Mas, enfim, isso aqui não tem problema. E esse carregador aqui, ele veio com um padrãozinho aí, chinesinho, né? Lá de fora. É um padrão tipo faca aí, que é só a gente usar um adaptador que vai estar resolvendo os nossos problemas. Não terá mais problema algum. E aqui nós temos 5 volts e 2 ampere. É, pelo jeito, não é carregamento rápido, tá? Nós temos aqui também um fonezinho de ouvido. Isso daqui é show de bola. Então, galera, veio praticamente completo aí. Não tem mais nada aqui na caixinha. Veio praticamente aí completinho, completinho, completinho. Película já pré-aplicada. A sua capinha, o seu fone de ouvido, o manualzinho em português. Praticamente aí, o que falam de intermediário, não tem nada, hein, galera? Então, eu vou dar uma ajeitadinha aqui e mexer nas configurações dele aqui pra gente estar ligando o bichinho aqui. Aqui ele já pede pra inserir o cartãozinho sim, né? Eu não tenho aqui no momento, então vou pular. Vou colocar de acordo. Eu vou fazer as configurações aqui dele e já volto aí, beleza, galera? Então, aqui, galera, voltando. Já fiz as configurações aqui do aparelho. Já coloquei, conectei ele no Wi-Fi. Só não coloquei ainda o chipzinho de memória. Não tem nenhuma atualização pra fazer, tá? A gente vai ver aqui, ó. Não apareceu ainda nenhuma atualização. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele só atualiza se você colocar o cartãozinho de memória, tá bom? Então, aqui, a gente vai dar uma olhada nas especificações dele. Deixa eu ver aqui, memória e armazenamento. Ele diz 64, disponível, apenas 48,5. Isso daí é muito legal. Lica pro sistema. Aqui tem como vocês alterar também os botãozinhos aqui, tá, galera? Caso você queira estar colocando esse daqui pra cá, ou vice-versa, ou até mesmo tirar esse botãozinho, colocando a tela infinita, pode ir também nas configurações, tá certo? E aqui, a atualização do sistema. Ele tá com a EMUI 5.1, mas eu já sei que tem a 8.0, se eu não me engano. E também tem a atualização do Android também, 8.1, 8.0, uma coisa assim, que eu já vi também. Ele só não vai atualizar aqui agora. Vou botar aqui, ó, verificar a atualização. Creio que ele não vai atualizar, porque tem que colocar o chipzinho de memória. Aqui, como vocês podem ver, ainda tá sem o chipzinho que eu ainda não coloquei, beleza? Então, aqui é uma interfacezinha bem legal. Aqui na parte dele aqui de cima, achei muito legal o painelzinho dele de controle, né? Achei bem diferente. Muito bacana mesmo. Atualização disponível é da Play Store. Aqui nessa parte daqui do multitarefa dele, aqui, ó, muito legal também, muito show de bola. Você pode estar colocando, usando duas telas aí, ou seja, dividindo aí, usando, por exemplo, o WhatsApp aqui na parte de cima, o Facebook na parte de baixo. Enfim, isso aí eu achei muito legal, galera. Muito legal mesmo. Muito, muito show de bola. Vamos dar uma olhadinha na câmera dele, galera? Pra ver se é isso tudo mesmo que falam aí. Vamos lá, vamos colocar aqui, próximo, próximo. Ativar. Deixa eu pegar o Mariozinho aqui, que é o cara que a gente faz o nosso teste. Então, vamos lá, galera. Aí, ó, vou botar na tela pra vocês também, hein? Aí, galera, foto. Show de bola. Aí, ó. Pra vocês olharem aí, tira as conclusões de vocês. Sensacional. Na tela, na câmera traseira dele, é 16 megapíxels e 2 megapíxels, galera. Não deixa fazer feio em nada. Muito rápido você tirar. Eu vou tirar aqui várias fotos pra você ver, ó. Aí. Bate bem rápido as fotos, galera. E também tem algumas opções aqui em cima. Ele possui aqui um automático. Seria o flash dele automático, né? Eu vou colocar aqui pra desligar. Flash desligado, porque aqui a gente já tá com plan... Deixa eu clicar aqui em cima. Tá fazendo um desfoquezinho lá atrás. Vamos colocar aqui pra gente fazer esse teste aqui, ó. Lembrando, galera, que é uma pequena impressão minha aí do que eu tô achando aqui no começo. E olha só, galera. O desfoque lá do fundo, galera. Olha isso. Olha isso. Olha que câmera. Sensacional. Sensacional pra um telefone aí que dizem que é intermediário, né? Olha aí, galera, o desfoque dele. Muito show de bola. Ele tem várias opçõezinhas aqui, ó. Que você pode mexer ainda, galera. Pode desfocar o fundo e desfocar na parte da frente, galera. Olha isso. Olha aí, galera. Deixa eu colocar lá. Foquei lá no fundo, lá, e desfoquei a parte da frente, ó. Agora vou focar na parte da frente e vou desfocar o fundo. Olha aqui. Olha isso. Olha lá, ó. Tirei todo o foco, galera. Não tem foco mais nenhum, hein? Tá tudo focado aqui. Vocês podem ver o bonequinho lá atrás, que ele tá focado. Agora vou clicar aqui na frente, ó. E vou desfocar ele lá atrás. Olha isso, galera. Desfoquei ele lá atrás. Então, mesmo após vocês terem tirado a foto, dá pra vocês fazerem isso. Isso aqui eu achei sensacional, galera. Muito bom mesmo. Você pode estar colocando um desfoque aí, ó. Suave, ó. Aí, galera. Ou até mesmo tirando aqui, ó. Tirando e deixando lá sem estar com desfoque de fundo. Isso daqui eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui na impressão digital dele. Aqui, ó. Ele tá muito rápido, galera. Já cliquei aqui, ó. Não sei se vocês vão escutar o barulhinho, ó. Aí, galera. Clicou. Clicou. Apertou aqui. Ele já... Muito rápido a impressãozinha digital dele. Isso aí eu achei sensacional, galera. Muito bom mesmo, ó. Clicou, foi. E aqui, galera. Eu queria mostrar pra vocês também que ele tem um desbloqueio facial, tá? Vou tá fazendo aqui rapidinho, mostrando pra vocês. Aqui, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Deixa eu um pouquinho de lado pra colocar meu carão aqui. Prontinho. Rosto registrado com êxito. Desbloqueio direto. Ou deslize pra desbloquear. Eu botei aqui desbloqueio direto. Vamos lá fazer um teste do desbloqueio facial. Aí, galera. Ó. Eu vou desblo... Vou só apertar o botãozinho aqui. Vou colocar os meus dedinhos aqui na frente. Pra vocês não acharem que eu estou colocando na impressão digital. E a gente vai ver a velocidade do desbloqueio facial dele. Beleza? Vamos lá. Aí, galera. É bem rápido. Não é um dos rápidos aí que eu já vi. Mas é muito rápido pela facilidade de você não colocar o dedinho lá atrás, né? Você já puxa, aperta aqui. Ele, ó. Já desbloqueia. Super tranquilo aí. Você não precisa ficar mexendo muito aqui na parte de trás. Lembrando também que vocês podem também deixar aqui tranquilo. Vocês podem deixar dos dois jeitos. Mexendo com a digital. Ou então fazendo o desbloqueio facial. Eu vou fazer pra vocês, galera. Mais uns vídeos aí. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Pra você não perder os próximos vídeos. E eu vou estar fazendo aqui mais algumas análises aí no futuro. Eu vou vir com a análise dele completa. Tá aqui. É só mesmo o unboxing. Mostrando as minhas primeiras impressões do aparelho. A princípio, eu gostei muito. Eu vou ficando por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Já deixa aquele like. Se você esqueceu de deixar no começo. Já deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Assim que eu colocar um vídeo novo aí no canal. Na descrição desse vídeo tá meu grupo do WhatsApp. Onde eu tô sempre disponibilizando aí cupom. Pra galera aí das lojas que eu recebo. Então, caso você queira também trocar uma ideia. Tá na descrição do vídeo. Grupo do WhatsApp. Tá bom? Tem uma rifa que tá rolando. Xiaomi Drone 4K. Tá na descrição do vídeo também. Todas as informações. E o link desse produto também na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Minhas redes sociais. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Se você precisa saber. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus